E o que é resultado em saúde? Resultado em saúde envolve quatro elementos. Segurança do paciente, qualidade do atendimento, eficiência dos processos e resultados econômicos financeiros. Então você precisa, dentro do seu hospital, prestar um atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e que no final deixe a última linha do balanço azul, que dê resultado, que dê lucro, independente de você ser um hospital privado ou um hospital filantrópico. Então, você precisa criar na sua operação um modelo de organização que gere resultado, atendimento seguro, humano, de qualidade, eficiente e que dê lucro no final do mês.